Diretamente, diretamente de Nova York, rua Nova York, bom sucesso, é ele sim, que coma! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?